Oi, gente, boa noite. Hoje a gente está reunida para mais um round da tele da Unirádio. Esse é o nosso round 159. E lembrando que esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Então, se você já viu um caso como esse, também teve uma dúvida como essa, pode deixar aqui para a gente. Eu escolhi um caso hoje que não é um caso muito diferente, mas é uma dúvida que pode ser bem recorrente e ela pode causar erros de interpretação. E costuma gerar bastante dúvida, então eu achei interessante de trazer. É um caso da Nanda, ela não está hoje aqui, mas eu lembro que ela discutiu ele no nosso grupo também. É bem aquele caso que a gente fica, será que é, será que não é? E precisa de um apoio moral. Então, eu achei interessante da gente discutir ele hoje. Então, é um felino, SRD de 5 anos, macho não castrado, que apresentava cistite recorrente e foi para a clínica para avaliação de cálculos. Então, a suspeita clínica era cálculo de oxalato de cálcio na vesícula urinária e na ureta. Então, aqui, essas são as imagens, né? A gente consegue ver que, aparentemente, não tem cálculos radiopacos na bexiga e também no que a gente consegue avaliar, assim, de trajeto de uretra, né? Não parece ter muita coisa, mas chamou a atenção da Nanda essa área aqui, que é uma mini área fininha aqui, próximo do pênis, né? Então, nessa região é mais caudal. E é aquela coisa, para pesquisa de cálculo, a gente acha pelinho novo, né? Então, a Nanda avaliando essa região, ela ficou enculcada com essa área. Fora isso, a gente não vê grandes alterações, né? Tem gás no colo, aparentemente está tudo normal. Tem esse projétil balístico aqui, um chumbinho, né? É bem comum da gente achar, principalmente em gato, dependendo da região, quase todos têm, né? O Tiago que brincava quando a gente estava em lajes, que era um microchip lajeano. Então, é bem comum em gato. Aí, as outras projeções também não ajudam muito, né? A AVD tem bastante sobreposição aqui nessa região, mas na bexiga, aparentemente, também a gente não vê nada. Mas lembrando que nem todos os cálculos são radiopacos, né? Então, pelo raio-x, a gente nem sempre vai conseguir definir. Isso é importante da gente colocar no laudo, né? Que a gente não está vendo cálculos radiopacos, mas que outros que não podem ser descartados, né? Então, aqui mais uma lateral. Essa lateral não pegou tão caudal, então a gente não consegue ver aquela área que a Nanda tinha ficado com suspeita, né? E mais uma AVD que também não pegou tão caudal, mas não parece ter nada nos rins, nada na bexiga, que não chama atenção. E daí a gente vai para o laudo da Nanda. Então, radiografias e incidências ortogonais de abdômen foram obtidas para análise. Estrutura metálica localizada na cavidade peritonial em região ventral e lateral à cavidade torácica. Ah, esquerda. É que vocês estão tapando. Na lateral e esquerda, a cavidade torácica, mantendo contato íntimo com parede gástrica, parede hepático e esplênico. Opacidade linear em região correspondente ao pênis. Então, que é aquela área que a gente comentou ali antes, né? Silhuetas renais preservadas radiograficamente. Bexiga urinária sem alterações radiográficas. Cavidade gástrica preenchida por conteúdo heterogêneo, gasoso e alimentar. Alças intestinais distribuídas de maneira uniforme, com seus segmentos luminais preservados, com conteúdo heterogêneo e gasoso. Colum descendente reto preenchidos por conteúdo gasoso, silhueta hepática e esplênica sem alteração radiográfica. Então, aqui a Nanda descreve primeiro esse projétil balístico, né? Como estrutura metálica compatível com corpo estranho. Projétil balístico em cavidade peritonial, devendo ser considerado localização em mesentério. Opacidade linear em região correspondente ao pênis pode estar correlacionado com artefato de imagem por sobreposição de pelo molhado, não podendo descartar sedimentos radiopaco na urina e ospeneano. Recomendo-se complementação diagnóstica com avaliação ultrassonográfica abdominal focada no trato urinário. Então, esse daqui foi o lado da Nanda. Ela descreveu aquela área suspeita ali, né? Próximo ao pênis. E essa estrutura metálica. Eu sempre fico em dúvida, eu confesso, de falar da localização desses projetos... Projetos? Projetos? Enfim. Dessas... Projetos? Se eles estão meio que no subcutâneo, se eles estão na cavidade, eu sempre fico bem... Eu não costumo falar, assim, da localização, né? Porque eu acho difícil de dizer, assim, eu acho que a Nanda, ela descreveu bem a localização dele, né? Usando as estruturas ali como referência. E daí eu acho que até no exame clínico, assim, físico, eles conseguem ver se dá pra palpar, alguma coisa assim, né? É bom que o clínico já consegue correlacionar com o exame dele. Então, eu trouxe aqui pra gente discutir um pouquinho sobre essa questão do osso peniano, avaliação da uretra. Então, eu usei o livro de variação anatômica do Trau. Viu o que ele traz ali sobre a uretra, né? Então, sobre o osso peniano em gatos, ele traz que a presença é menos comum que em cães. Então, nos cães a gente sempre vê, né? O osso peniano, nos gatos nem sempre a gente vê. Então, eles fizeram um estudo que em 100 gatos, no raio-x foi visibilizado só em 19 pacientes. Então, 38%. Ele pode ser confundido, então, com o artefato de pelo molhado, sedimento na urina ou mineralização da uretra. Então, são os diferenciais que a Nanda colocou ali também. Eu acho que, nesse caso especificamente, né? É difícil da gente realmente afirmar porque, ainda mais tendo só uma das projeções, a outra cortou. Às vezes, o paciente se mexe um pouquinho e a gente já vê se aquilo repete, não repete, né? Então, eu acho que ficou bom, assim, colocando todas as opções, né? Então, aqui tem uma imagem do livro do Trau e eu achei bem... Oi, pode falar. Oi, pode falar. Não, só ia perguntar se é um 100 gatos mesmo, se não é um 50 naquele estudo. Porque a porcentagem ali tá diferente, se for ver. Quem sabe, sim. Peraí. Eu acho que deve ser 50 gatos, talvez. Aí, 19 pacientes, fecha o 38. Cadê? Eu tenho olho aberto aqui. Pode ser, né? Mas temática não é meu forte, então... Não, é só uma curiosidade mesmo ali. Mas, em relação ao que tu tava comentando, realmente, eu acho bem importante a gente pôr todos os diferenciais, principalmente quando não tem mais imagens da região, né? Às vezes, se tivesse mais uma lateral pegando essa região já de pé ou bem perineal, a gente conseguiria realmente descartar artefatos e ver o que seria mais provável. Ó, o Troll tá bem louco. Ele fala 100 gatos. Daí, ele fala que 19 de 50 foi um contato. Então, é 50. Vamos mudar. Que bom que a matemática é o seu, porra. Tá compartilhando? Não, né? Agora não, amiga. Peraí. Deu bom? Deu, só não tá no modo apresentação ainda. Agora foi. Agora foi? Então, voltando, são 50 gatos. Então, eles conseguiram ver na radiografia só em 19. Então, é 38%. E ele pode ser confundido com essas outras coisas que a Nanda trouxe no laudo. Então, aqui tem a imagem. Eu achei bem parecidinho com a da Nanda. Parece um pouquinho mais caudal, né? Eu vou voltar ali pra gente ver. Mas aqui também era um gato de 8 anos. E daí, a gente consegue ver essa estrutura. Nesse paciente, eu achei que ele tá bem nessa região. Só que parece que no livro é mais caudal, né? Então, eu acho que ficou bem bom do jeito que ela trouxe, assim. Trazendo os artefatos, né? Porque realmente pode ser um pelinho molhado, alguma coisa assim. Apesar do paciente não parecer estar muito molhado, né? Então, também ele traz um pouquinho sobre a avaliação da uretra. Então, ela não é visibilizada radiograficamente quando ela tá normal, né? A gente não define ela, não consegue definir, a não ser que a gente veja os cálculos. E daí, ele traz esse posicionamento com os membros tracionados cranial pra reduzir a sobreposição. Então, é importante que a gente se atente na hora de posicionar o paciente. puxar bem os membros pra frente, pra reduzir essa sobreposição ali na região da uretra, né? Senão, os membros ficam sobrepostos. Ele até traz um exemplo que eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui eu trouxe, então, pra mostrar onde que é o trajeto da uretra. Ou, então, na pesquisa de cálculos no macho, né? O que a gente tem que procurar, aonde a gente tem que procurar, né? Aqui tá o ospeniano, que é um cão, né? E a gente tem que procurar nesse trajeto aqui, pra ver se a gente não encontra algum cálculo, alguma estrutura anormal. Então, aqui ele traz um pouquinho sobre a sobreposição, né? Se não tracionando esses membros pra frente, pode ter sobreposição bem nessa região, e que pode confundir. Então, alguém pode confundir, por exemplo, o cesamoide aqui com um cálculo, né? Fica bem na região da uretra. Então, sempre lembrar de tracionar bem os membros pra frente, pra gente tirar toda a sobreposição aqui no trajeto da uretra. Então, também mais uma curiosidade sobre o ospeniano, que ele pode ter esse centro de ossificação secundária. Então, é importante a gente saber disso, porque ele pode ser facilmente confundido, principalmente com fratura, né? Mas também com cálculo. Então, a gente tem que lembrar que ele pode ter centro de ossificação, geralmente um é mais comum, mas tomar cuidado com essas variações da normalidade, né? Então, pode ser muito fácil de confundir com uma fratura de ospeniano, né? Eu lembro que uma vez no CAV, Márcia, eu lembro, que tinha... Eu acho que era a DAI também, né? Que tinha o caso que o paciente central... Não, acho que a DAI já tinha saído até. Eu acho que estava eu e a Elo ainda. Que é bem... Quase no meio, assim, histórico de ter alma. Eu não lembro se antes eu não tinha feito o Tesson e tinha passeado... O paciente tinha... Estava com sangramento bem pelo reto peniano. Eu acho que eu passei o Tesson quando eu estava fazendo o exame ali também. Vi que tinha uma descontinuidade. A gente pensou, nossa, é uma fratura, né? Fizemos raio também, parecia. E depois a gente foi ver e é esse centro de ossificação. É. É, eu lembro bem também desse caso. Porque o paciente tinha uma clínica, assim, né? Tipo, ele tinha tudo para testar. Muito, assim. Daí eu lembrei disso e trouxe também... Eu acho que são coisas que são legais da gente saber, né? Sim. São curiosidades bem legais. Elo, é você que estava comigo? Eu não lembro. Sim, aham. É, eu acho que era bem isso. Ele tinha uma suspeita de alteração no osso do pênis. Tipo, estavam suspeitando que tivesse alguma alteração ali por conta dos sinais. E aí, de princípio, a gente indicou a fratura, né? Sim. E aí... Tudo juntava, né? A clínica e tudo. Passamos tudo para o clínico. E aí, depois, durante os laudos, eu acho que a gente descobriu que podia ser outra coisa. Acho que foi até a Marília que instalou. Eu não lembro, mas... Eu acho que alguém deu uma dica mesmo. É. Mas é assim... Eu não lembro, porque juntando toda essa clínica fica mais com infus ainda, né? Que eu já... Sim. Eu lembro de pegar casos na residência que não tinha clínica. Eu tinha essa memória do Tiago também, mas eu não tenho certeza. Pode ser. O Tiago que me falou dele também. E é muito, né? Tipo, é muito bonitinho, assim, para ser uma fratura mesmo. E daí, eu trouxe também... Ele traz essa informação de que os cálculos, geralmente, eles estão localizados caudal, os peniano. Também eu achei interessante de trazer para a gente lembrar, né? Que é muito raro ter um cálculo cranial. Então, isso também faz pensar em não ser um cálculo e ser esse centro de ossificação, né? Mas também ele pode ser confundido com algum corpo estranho, alguma coisa assim. Então, foi basicamente isso. Eu fiz esse compilado de coisas que a gente pode confundir, né? Nessa avaliação da uretra. Porque ela é sempre... Para mim, ela é sempre muito desafiadora, assim. Eu fico caçando coisa e nem sempre a gente vê, então... Sim. A técnica pode atrapalhar bastante também. Ali, em relação ao centro de ossificação, ele pode aparecer até essa também. Aí, confunde mais ainda com cálculo. Com cálculo, né? Porque daí já está bem na topografia, que é mais comum de ter o cálculo, né? É. Te encando ali no osso peniano. É. E ele pode ficar bem degenerado, assim. Fazer só uma sujeirinha, né? Uhum. Só uma bolinha, assim mesmo. É uma coisinha só também. E também gera bastante dúvida. É. É, daí, para esses pacientes que têm clínica de cálculo, né? Tipo, é de quebrar a cabeça mesmo. E eu acho que é isso. Eu fico muito em dúvida quando está em sujidade. Porque daí, normalmente, eles estão com o pelo molhado e bem sujinhos, assim, né? Daí, está aquele projeto cheio de sujidade. E a gente não sabe dizer se é cálculo ou se não é. 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 É, esses exames de cálculo são... Ah, e são tenebrosos, às vezes, né? Mas acho que é isso, meninas. Não sei se vocês têm mais alguma consideração. Achei bem legal rever todas as variações. É importante. Acho que é isso, assim, de bem legal. Isso das variações tem muita, né? Cada hora que a gente abre esse livro, a gente descobre uma coisa diferente. Então, já fica como sugestão, né? De leitura, assim, de ser um livro para quem está assistindo pode usar. Que é o livro de variações anatômicas. É um atlas, eu acho, né? De variação anatômica do tráfego. Que é bem interessante. E acho que é isso, gente. Se alguém já se confundiu também, ou também tem dificuldade nesse tipo de avaliação, podem comentar aqui para a gente. E é isso, gente. Boa noite.